Videira tem a fruticultura como uma das principais atividades econômicas. Localizado no Vale do Rio do Peixe, no interior de Santa Catarina, o município tem atualmente cerca de 50 mil habitantes. A grande produção de uvas e de seus derivados, como vinhos e sucos, fez com que Videira ganhasse em 2015 a denominação de Capital Catarinense da Uva. Agora, um projeto de autoria do deputado Natalino Lázari, aprovado em plenário, vai ampliar essa visibilidade. O município passará a ser conhecido também pelo espumante que produz. O espumante já é um incremento importantíssimo na economia de Videira e, quero deixar bem claro aqui, Santa Catarina produz os melhores espumantes do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, um dos melhores espumantes de Santa Catarina está em Videira. Por isso, a razão desta nova denominação é um nome gentílico importantíssimo e que, por trás disso, na carona disso, encontra-se toda uma cadeia produtiva ligada à uva, ligada ao espumante, ligado a esse importante setor da economia.